Hoje vamos falar de como divulgar e promover as tuas criações de bijutaria online. Vamos falar da parte da internet, como é que podemos vender pela net, como é que fazemos isso, enfim. Esse é o tema de hoje. Todas sabemos e todos sabemos que é importante hoje ter e estar nas redes sociais, é fundamental. E quais redes sociais? Nas da moda, nas mais populares, é importantíssimo. Quais são as mais populares hoje em dia? Estamos em 2022, quase a entrar em 2023. E nesta altura o Facebook continua a dar cartas, o Instagram igualmente, até porque o Facebook e o Instagram passaram a ser uma só empresa, são a meta ou o meta, eles são do mesmo dono. Outra rede social que é incontornável a esta altura é o TikTok. Muita gente já aderiu ao TikTok, muita gente está no TikTok e é uma forma realmente útil de poderes promover e divulgar as tuas criações de bijutaria, os seus trabalhos, enfim. O Pinterest. O Pinterest é fenomenal. É uma rede social que não tem uma interação exatamente como as outras. O facto de haver ali muitas imagens, o facto de ser muito visual, acaba por fazer com que a interação possa ser um pouco menor do que nas outras redes sociais, mas ele é extremamente válido, é extremamente válida como rede social para promover os teus trabalhos, para divulgar as tuas criações. Quantas pessoas vão ao Pinterest procurar ideias, procurar inspiração? Milhões de pessoas usam o Pinterest para ter inspiração. Então, muito válida essa rede social também. E incontornável também nos dias de hoje, o YouTube. Não dá para contornar o facto do YouTube ser uma rede social de hoje em dia. A maior parte das pessoas vai procurar no YouTube informações, conhecimento, educação, educação no sentido de aprendizagem. Muita gente usa o YouTube para aprender imensas coisas, porque está lá tudo. Então, dito isto, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest e YouTube parecem-me ser, hoje em dia, Então, as redes sociais mais populares, mas há outras e vocês podem optar por outras se isso vos fizer sentido. No entanto, as mais populares são aquelas onde está mais gente, não é? E havendo mais gente, há mais probabilidade do vosso trabalho ser vendido a alguém, a uma pessoa que está por ali. Quanto mais público houver, maior é a probabilidade de vocês venderem, obviamente. Mas aqui é importante também ter em mente que devem publicar, nestas redes sociais que eu falei, devem publicar apenas sobre as vossas criações de bijuteria. Não devem misturar conteúdos pessoais. Não encaixa ali. Não vai uma coisa com a outra. Portanto, não se esqueçam que devem criar um perfil nestas redes sociais, se assim o desejarem. Isto não há aqui nada de obrigatório. É se quiserem vender online, é útil que tenham um perfil nestas redes sociais. Ou em algumas delas, se não quiserem todas, obviamente, porque consome tempo a alimentar estas redes sociais, obviamente. Mas se optarem por fazê-lo, então não coloquem nada de pessoal nessas redes sociais, porque não vai uma coisa com a outra. Imaginem, então, nós estamos aqui a falar de bijuteria, de criação de bijuteria, de um artesanato em relação à bijuteria. Então, falar da festa que for um fim de semana passado, não faz sentido. Colocar um passeio com o vosso animal de estimação, também não faz sentido. Não encaixa ali, não tem nada a ver. Colocarem o que comeram ao almoço, também não tem nada a ver. Quando eu digo não tem nada a ver, pensem assim. O que é que vai acrescentar ao meu cliente, ele ter informação sobre o meu almoço? O que é que vai acrescentar ao meu cliente, ele saber que no passado fim de semana, levei o meu animal de estimação à praia e tivemos ali a conviver os dois? Não vai acrescentar nada em termos de vendas, em termos de relação com o cliente. Se eu ver, mas assim o cliente até fica a perceber que nós somos seres humanos e que fazemos coisas normais, que todas as pessoas fazem. Escolhemos uma comida para comer, vamos passear ao fim de semana, vamos levar o nosso animal de estimação a alguras, vamos ver uma festa, vamos beber uns copos. Isso é normal das pessoas e o meu cliente assim fica-me a conhecer um pouco melhor. Ok, mas isso traz o que para a tua marca? Criaste uma marca, tens uma identidade visual a alimentar, em que contribuem as tuas questões pessoais, pessoais, da tua vida pessoal, para alimentar a tua identidade visual ou para alimentar a qualidade dos teus trabalhos ou para alimentar a diferenciação dos teus trabalhos? Nada, 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 não traz, não acrescenta nada de útil colocares ali questões tuas pessoais. Não vais vender mais por isso, não é verdade. Não vais ter um feedback das pessoas às tuas criações por isso, não é verdade. Pode haver um engajamento naquela publicação que tu partilhaste da comida que comeste hoje ao almoço, mas isso não vai fazer com que o teu cliente vá às outras publicações das tuas criações gostar ou comentar mais. Não, não é verdade e não enquadra uma coisa com a outra, a comida que tu comeste hoje ao almoço não se enquadra com o colar ou a pulseira que acabaste de publicar há pouco. Não tem nada a ver e não acrescenta nada. Então, não coloquem fotos pessoais, não façam publicações de coisas pessoais no vosso perfil, seja ele do Instagram, do Facebook, do YouTube, o que for, qualquer que seja a rede, não coloquem coisas pessoais nos vossos perfis. No vosso perfil da vossa marca é só para publicar questões relacionadas com os vossos trabalhos, com conteúdos que tenham a ver isso sim com o vosso trabalho, se querem falar de um determinado material, se querem falar de uma qualidade de acabamento, se querem falar de um estilo de bijutaria, se querem falar da última semana da moda em Paris, se querem falar... Está tudo certo, porque enquadra-se dentro daquilo que é o tema da marca, que é moda, que é visual, look, bijutaria, criação de peças, artesanato, acabamentos, materiais, tudo isto visual, falar do visual, como é que podem eventualmente compor o visual com a bijutaria, como é que fica bem, que cores... Podem falar disto tudo, não podem falar de questões pessoais ali. Não faz sentido, não encaixa, não traz valor nenhum, não agrega valor a nada do que vocês possam estar ali a divulgar. E o objetivo é, identidade visual, é criar ali uma relação com o cliente que faça com que o cliente pense em vocês na hora de comprar. E tenha uma ideia construída na cabeça dele de que a vossa marca é, ou o vosso artigo é a solução para aquilo que ele procura. Não, o que é que comeram ao almoço, ou foram passear com o vosso cãozinho, à praia, ou foram à festa XPTO, não tem nada a ver uma coisa com a outra e não agrega. É sério, não agrega valor, não vos vai favorecer em nada. Então, não ponham. Se forem, por exemplo, ao Instagram de marcas grandes de bijutaria, vamos pegar em bijutaria, ou de roupa, ou na área da moda, na área do look, vocês não veem as pessoas a colocarem coisas pessoais nas redes da marca. Não tem, não encaixa, não faz parte. E essas grandes marcas pagam fortunas para o marketing, pagam fortunas para a prospecção e divulgação da sua marca e não fazem isso por algum motivo, não é? Não resulta. Não resulta. E essas marcas têm pessoas por trás. Todas as marcas têm pessoas por trás. Não há nada que funcione sem pessoas. Então, eles poderiam fazer isso também, colocar coisas pessoais, mas não colocam. Não, não colocam. Podem colocar, por exemplo, os bastidores, a vossa mesa de trabalho, mostrar um pouquinho do vosso dia-a-dia da criação. Está tudo certo. Agora, coisas pessoais da vida pessoal, não se enquadra, não encaixa, não agrega valor nenhum. Publicações pessoais misturadas com as tuas criações de bijutaria, a divulgação da tua marca, não te vão ajudar a gerar credibilidade. E não te vão ajudar a consolidar a tua identidade visual. Portanto, vamos retirá-las desses perfis. Nestas redes sociais, convém teres um perfil que é só dedicado à tua marca. E mais nada. É exclusivamente dedicado à tua marca. Em que tu vais falar destas coisas todas que eu pus aqui como hipótese de temas para falar. Tem que ser um perfil profissional. Nas várias redes sociais existe a possibilidade de criar ou um perfil pessoal ou um perfil profissional. Em algumas redes chamam perfil profissional. Noutras redes chamam perfil de empresa. Noutras redes chamam perfil comercial. Tudo isto representa uma coisa. Perfil da marca. Perfil profissional, perfil da empresa ou perfil comercial representa um perfil de uma marca. Ok? É por aí que tens que ir. Não no perfil pessoal. O perfil pessoal é outra coisa completamente diferente. É para a família, é para os amigos, é para os conhecidos. Mas o perfil da marca tem que ser um perfil profissional ou comercial ou de empresa. Porquê? Porque neste tipo de perfis tu tens depois várias vantagens. Nomeadamente tu tens como analisar o engajamento das pessoas. A forma como as pessoas se engajam com as tuas publicações. Tu tens como saber quantas pessoas viram as tuas publicações. Tu tens como saber em que dias é que a afluência das pessoas a gostarem ou a comentarem a tua publicação foi maior. É possível analisar tudo isto. Inclusivamente, através destas análises que são permitidas nos perfis profissionais e comerciais, tu podes saber a que horas é que houve mais afluência. As pessoas visitaram mais o teu perfil ou as tuas publicações a que horas? Em que dias tudo isto está disponível para tu saberes quando é que é melhor para ti fazer uma publicação? Através de perfil comercial, perfil profissional. Então isto é extremamente útil. Vamos usar isto a nosso favor. Vamos imaginar que na análise que vocês fazem do vosso perfil, das estatísticas do vosso perfil, que é este que o perfil comercial e profissional permite, é observar as estatísticas do perfil. Aí vocês chegam aí e veem que... Vamos pôr aqui uma ideia. Vamos pôr aqui um exemplo. À quarta-feira, às 10 da noite, é quando há mais interação das pessoas que veem o teu perfil para gostarem das tuas publicações, para comentarem as tuas publicações e que isso acontece mais à quarta-feira. Estou a dar um exemplo. Atenção. À quarta-feira, às 10 da noite. O que é que tu vais fazer com esta informação? Tu vais publicar, tu vais fazer uma publicação à quarta-feira, às 10 menos 5 da noite. Porque afinal, às 10 da noite, ou às 10 da noite mesmo, às 10 da noite, à quarta-feira, é que o teu público ali interage mais com as tuas publicações, se engaja mais com as tuas publicações. Então vamos usar essa informação a nosso favor. Por favor, essas análises ajudam-nos a melhorar a nossa intervenção. Como é que vamos intervir? Como é que vamos publicar? Quando é que é melhor publicar? Em que dia é que é melhor publicar? A que horas? E essas estatísticas dos perfis comerciais e profissionais permitem-te saber isto. É valioso. Se eu sei que há... Volto ao exemplo. Se eu sei que há quarta-feira, às 10 da noite, é o dia e a hora em que o meu público mais interage comigo, é aí que eu vou fazer a publicação. É nessa hora e nesse dia que eu vou lançar uma publicação. Porque vai ter maior intervenção das pessoas, vai ter maior interação das pessoas que me seguem eventualmente. Portanto, há aqui uma possibilidade de tu chegares a mais pessoas naquele dia e naquela hora. Então vamos usar isso a nosso favor. Daí a importância de teres um perfil comercial ou profissional. O perfil pessoal dá-te isto? Não. No perfil pessoal tu não tens estatísticas. No perfil pessoal tu não tens como fazer estas análises. Não tens como saber o melhor dia de mais engajamento, mais interação. Não tens como saber a que horas é que a interação é maior. Não há uma possibilidade de analisares aquilo que acontece na tua, no teu perfil, na tua rede social, quando tu não estás, não há como tu saberes. Então, opta por um perfil profissional, por um perfil comercial. Ele tem esses vários nomes, porque assim tens vantagens ao teres estas análises, ao poderes fazer estas análises. Isto são vantagens para a tua marca, para otimizares também os dias em que publicas, a hora em que publicas, vai ser melhor para ti, vais ter um melhor resultado. Então, bora lá criar o perfil profissional ou comercial. Porque, de facto, as análises que aquilo permite, ajuda imenso a poderes promover de uma forma, eu vou pôr assim, mais efetiva. Porque se calhar a publicação que tu farias às 10 da noite da quarta-feira, o tal exemplo que eu estava a falar, podes fazer no outro dia. A questão é que pode não ter, no outro dia, na outra hora, pode não ter o mesmo impacto que terá naquela quarta-feira às 10 da noite, que foi a tua análise que remeteu para esse dia ser o melhor e aquela hora ser a melhor. O impacto que possa ter, o resultado que possas vir a ter dessa publicação, pode ser muito maior e muito melhor na quarta-feira às 10 da noite do que no outro dia à outra hora. Porquê? Porque a análise das estatísticas do teu perfil diz-te isso. Diz-te, publica neste dia e nesta hora porque é quando tens mais interação. Ok? Então, com estes dados tu realmente consegues gerir melhor a tua página e o teu perfil, porque podes precisamente publicar à hora que o teu público está mais ativo no teu perfil. Vais conseguir, então, saber a hora e o dia e outras análises. Eu estou a dar o exemplo da hora e do dia, mas há mais coisas que estão lá nas análises que tu podes utilizar a teu favor. Ok? Portanto, usa isso como uma mais-valia, como uma vantagem para a tua marca. Então, não te esqueças, perfil profissional ou perfil comercial para teres mais vantagem. Então, isto quer dizer que, obrigatoriamente, entre aspas, não é? Mas é útil criares uma fanpage. Por exemplo, no Facebook é muito útil teres uma fanpage. Não é? Uma fanpage para poderes angariar não só mais seguidores, para divulgares lá as tuas criações de bijuteria. Isso é imprescindível ter uma fanpage. E a fanpage é profissional. A fanpage é comercial. Ok? Depois disto tudo, então, começas a publicar nessa página. Depois de criares o teu perfil comercial ou profissional, esta fanpage, por exemplo, no Facebook, a partir daí, então, tu começas a fazer as tuas publicações. E depois disto, publicas regularmente, tens que ter uma regularidade, porque a consistência é muito valorizada pelas redes sociais. Depois disto, o que é que vais fazer? É importante que possas promover as tuas publicações. Para quê? Para alavancar as tuas vendas e teres mais pessoas a verem os teus trabalhos. E porquê que deves promover? Porque o Facebook, assim como outras redes sociais, não entregam as tuas publicações a todos os teus seguidores. É verdade. Desilusão. Eu sei. Mas não entregam. A taxa de entrega é de cerca de 5%. Ou seja, tu faz uma publicação hoje, à hora atual, e ela só será vista por cerca de 5% dos teus seguidores. Porquê? Porque as redes sociais não entregam a tua publicação a todos os teus seguidores. Porquê que não entregam, Silvia? Porque querem que nós pagamos. O objetivo das redes sociais são os anúncios. Para nos obrigarem, entre aspas, a pagar, então, eles entregam pouco aos seguidores. Se queres que eles entreguem mais, tens que pagar anúncios, tens que criar anúncios e pagar esses anúncios para que, então, eles possam entregar. Não é preciso investir num valor muito alto. Atenção. Para chegares a muitas pessoas, basta entregares o valor mínimo que as redes sociais disponibilizam. Porque há um valor mínimo que tu podes utilizar. E esse valor mínimo é perfeitamente o suficiente para tu atingires mais pessoas. Logo aí, já vai estar um passo à frente de muita gente que não promove as suas publicações. Silvia, mas eu não tenho como gastar esse valor. Não podes promover todas as publicações. Promoves uma sim, uma não. Mas trazes para os teus perfis mais pessoas dessa forma. Se estiveres, se esperares por aquilo que nós chamamos de divulgação no orgânico, que é esperar que as redes sociais entreguem a tua publicação aos teus seguidores, isso vai demorar muito mais tempo, porque eles entregam muito pouco a muito pouca gente, a muito poucos seguidores, as publicações que nós fazemos. E hoje em dia, as pessoas estão nestas redes sociais. E onde é que elas estão com mais força, com mais peso, mais tempo? Onde? Claro que é no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Pinterest. Muita gente esquece da rede do Pinterest. É uma rede social muito válida. Muito válida. Muita gente se inspira ali. Muita gente olha para aquelas imagens que lá estão. Por isso é importante promover os teus trabalhos nestas redes sociais e mesmo criares anúncios. Não podes criar um anúncio todos os dias. Crias um anúncio por semana. Crias um anúncio... Mas crias um anúncio para trazer mais gente até à tua página, até ao teu perfil. E por um valor pequeno. Muitas vezes é possível trabalhar com valores de 1 euro, 2 euros, 5 euros. É possível trabalhar com estes valores e trazer mais gente ao teu perfil. Mais gente irá ver o teu perfil, irá ver as tuas criações de peixotaria e com isso consegues ali oportunidades de venda que não terias se apenas ficares no orgânico. Portanto, com esta promoção, no sentido de promoveres a tua publicação de forma paga através de um anúncio ou até muitas vezes só clicando lá no botãozinho que diz promover e depois escolher as várias opções, podes alcançar de facto muito mais pessoas e dar o teu trabalho a conhecer a muito mais gente do que só no orgânico. Até porque no orgânico, estas redes sociais de facto não alimentam o orgânico nos dias de hoje. Entregam, como eu te disse há pouco, cerca de 5% dos teus seguidores vão ver as tuas publicações. Os seguidores restantes não vão vê-las. Eles querem que nós possamos criar anúncios e que possamos pagar essa publicidade. É assim que funciona hoje. São as regras do mercado, são as regras das redes sociais. Portanto, explicando até ainda melhor, mesmo que tu tenhas muitos seguidores, vamos supor, tens 50 mil seguidores, vamos supor, não sei se tens ou não tens, se tens milhões não interessa. Vamos supor que tu tens 50 mil seguidores. As redes sociais não entregam os teus conteúdos, as tuas publicações a todas as pessoas que te seguem. Portanto, não vão entregar a tua publicação aos 50 mil seguidores. Não vão. Vão entregar a cerca de 5% destas pessoas. Então, temos seguidores para quê? De que valem os seguidores se as nossas publicações não chegam até eles? Pois é, mas não chegam. No orgânico, tudo está muito mais lento. É muito mais lento chegar aos teus seguidores do que criando um anúncio e promovendo a tua publicação. Eles querem mesmo nos obrigar a criar anúncios e a pagar essa publicidade. E para poderes criar esses anúncios, tens mesmo que ter, por exemplo, no Facebook uma fanpage, Nas outras redes sociais, um perfil comercial, um perfil profissional. É a única forma de poderes anunciar. Portanto, se queres criar um anúncio sobre a tua publicação, tens que ter perfil profissional ou perfil comercial. Que, no Facebook, por exemplo, é a fanpage. É a única forma de conseguires criar realmente um anúncio para que ele chegue a mais gente. Pode chegar aos teus seguidores e pode chegar, e isso chega, a outras pessoas que não te conhecem ainda, que não te seguem ainda, mas que com esta divulgação, com este facto da publicação ser promovida, vão acabar por vir parar ao teu perfil. Não conheciam, mas ficam a conhecer. E podem, de alguma forma, seguir o teu perfil ou podem ver coisas que gostam por ali e contactarem-te para comprar ou contactarem-te no sentido de, eventualmente, elogiar o teu trabalho. Coisas que podes, depois, utilizar a teu favor. Por que não criar uma publicação com um elogio de uma cliente ou um elogio de alguém que visitou o teu perfil e que achou o teu trabalho lindíssimo e faz um elogio e tu publicas esse elogio. É uma forma que se chama de prova social. É espetacular. Isto sim, tu podes publicar na tua página da tua marca. Porque ajuda a consolidar credibilidade e ajuda a consolidar identidade visual. E é isto que nós queremos criar na cabeça do nosso cliente. Todas estas redes sociais que eu falei, que estão na moda, que estão na berra, que são as mais populares, onde está mais gente atualmente, elas têm forma de tu poderes criar anúncios para promover os teus trabalhos, para promover a tua marca. E estes anúncios, como é que funcionam? Como é que eu chego à gestão destes anúncios? Então, todas estas redes têm um administrador ou um gestor de anúncios. Por norma, é chamado de ADS. ADS significa anúncios, literalmente. Portanto, todas elas têm esse gestor de anúncios, que são pagos, naturalmente. Então, este gestor de anúncios serve exclusivamente para criar anúncios sobre as publicações que tu quiseres. Portanto, tens lá as publicações colocadas, publicadas no teu perfil, vais pegar naquelas que entenderes e vais passá-las para um anúncio. Vais criar um anúncio a partir dessa publicação. No Facebook, é o ADS do Facebook. No Instagram, é o ADS do Instagram. Juntos, eles fazem o Meta. O Facebook e o Instagram hoje são uma mesma entidade, uma mesma empresa. Depois tens o ADS do Pinterest. Também tem forma de se criarem anúncios no Pinterest. Aliás, se utilizares o Pinterest, tu vais notar que ao rolares, ao fazeres o scroll down, ao rolares a tela, por vezes tu estás a ver alguma coisa de um tema, vamos supor, estás a ver bijuteria, e do nada, no meio daquelas fotos de bijuteria que aparecem, vai-te aparecer, por exemplo, uma publicação que não tem nada a ver com bijuteria, que é, por exemplo, um arranjo floral. Um arranjo floral, não é bijuteria? Porquê que me aparece aqui? Porque aquela pessoa promoveu um anúncio, criou um anúncio a partir daquela publicação, que vai aparecer para determinadas pessoas. Então, ali, no meio da bijuteria, aparece-me um arranjo floral, porque é uma publicação paga. Então, ela vai aparecer a muito mais pessoas no meio das suas pesquisas, no meio daquilo que estiverem a ver no Pinterest. Ok? Então, no Pinterest é o ADS do Pinterest. No YouTube é o ADS do YouTube, que é promovido pelo Google Ads. E no TikTok também tem o ADS do TikTok, que é o gestor de anúncios do TikTok. Também já tem essa possibilidade de fazeres anúncios até no TikTok. Portanto, opções não faltam para poderes criar anúncios, para poderes divulgar e promover as tuas publicações, para elas alcançarem mais pessoas, para elas chegarem a mais pessoas do que propriamente os 5% que as redes sociais promovem no orgânico. Portanto, sempre que quiseres criar um anúncio, deves fazê-lo através do, entre aspas, ADS. É o gestor de anúncio de cada uma destas redes. Não sabes o endereço? Vais ao Google, nosso amigo Google conta-nos tudo, vais ao Google e colocas gestor de anúncios do Facebook. Ele vai-te aparecer. Gestor de anúncios do Instagram, que é o mesmo do Facebook. Gestor de anúncios do TikTok, gestor de anúncios do YouTube, gestor de anúncios do Pinterest. E todos eles vão-te aparecer. Vais conseguir identificar facilmente e chegar até ao local onde podes realmente criar o teu anúncio, criar a tua publicação, promover a tua publicação. É fácil de chegar lá. Como eu estou a dizer, uma pesquisa no Google e rapidamente tu chegas aos gestores de anúncios destas várias redes. Qual é o objetivo fundamental destes anúncios? Primeiro, é ser conhecido. Ou seja, a maior parte das redes sociais funciona com gente, com pessoas. Do outro lado da tela, do outro lado do perfil, está uma pessoa que se pode interessar pelo teu conteúdo, mas pode não conhecer o teu trabalho, pode não conhecer a tua marca. E o anúncio, ele é voltado, está focado em trazer essa pessoa até ao teu perfil. Essa pessoa não te conhece, essa pessoa não sabe da tua marca, não sabe do teu trabalho e o objetivo desse anúncio é trazer essa pessoa até ti. Portanto, ele é focado em trazer aquilo que se chama de tráfego para o teu site, tráfego para o teu perfil, tráfego para a tua página de Facebook, tráfego significa trazer pessoas para onde quer que tu queiras, para o teu site, para a tua rede social, para a tua página, para o teu blog, para o que for. O tráfego tem essa funcionalidade. O anúncio acontece para gerar este tráfego de pessoas que vão vir até às tuas redes sociais ou ao teu site. Mas eu quero chamar aqui a atenção de uma coisa que acontece muito nos dias de hoje e que te vai prejudicar imenso. Como eu disse, o meu objetivo aqui também é alertar para essas situações que não são o melhor caminho, porque não te vão valorizar em nada. é o facto de comprarem seguidores. Nunca, jamais, compre seguidores. O facto de comprar seguidores, primeiro, não vai trazer o público certo para a tua página. Porque muitos destes seguidores são seguidores chamados fakes. Fakes falsos. São seguidores falsos. Estas pessoas não estão realmente interessadas no teu conteúdo, não estão realmente interessadas nas tuas criações de pesqueteria, apenas foram compradas para te dar um like, para te dar um comentário, para te dar uma interação qualquer com a tua página, com o teu perfil ou com a tua publicação, e que muitas vezes não o fazem. Então, o que é que acontece aqui? São seguidores que, na verdade, não são seguidores. Porque não vão trazer nada à tua rede social. E assim como te seguem, num primeiro momento, porque são comprados e acabam por te seguir, rapidamente deixam de te seguir. Porque não têm interesse no teu produto, não têm interesse nas tuas criações de pesqueteria propriamente. E, na maior parte das vezes, não te vão comprar absolutamente nada. Vêm e vão sem te comprar absolutamente nada. Porque não estão ali na tua página por um interesse genuíno naquilo que é o teu trabalho, que são as tuas criações de pesqueteria. Eles não estão ali para isso. Portanto, se não estão ali para isso, acabam, naturalmente, por ir embora. Mais cedo ou mais tarde, eles vão embora. Não é boa ideia, realmente, comprar seguidores para as redes sociais, porque isso, inclusivamente, vai prejudicar a tua imagem perante a rede social. O comprar seguidores, eles têm algoritmos que percebem essa dinâmica. da compra de seguidores. Eles estão preparados para isto. E, ao fazeres isto, ao comprares seguidores, tu estás a, vamos pôr assim, tu estás a manchar o nome do teu perfil perante um Facebook, perante um Instagram. Tu estás a denegrir o teu perfil perante a entidade que está ali, que é a rede social. E eles vão-te penalizar em relação a isso. Acabam por entregar o teu conteúdo ainda menos, em termos orgânicos, ainda entregam menos. E acabam por te prejudicar dessa forma. Portanto, não adianta comprar seguidores. Não te traz mais vendas. Pode, num primeiro momento, parecer, conseguir 5 mil seguidores rapidamente. Sim, mas eles não te valem de nada, porque são pessoas que não estão comprometidas com o teu produto. Não estão comprometidas com o teu trabalho. São pessoas que vêm e vão facilmente. E, possivelmente, nem interagem com as tuas publicações em nada, nunca. Portanto, não são seguidores reais, comprometidos contigo, que gostem do teu trabalho. Então, não faz sentido comprar seguidores. E, perante a rede social em causa, só te penaliza. Só te prejudica que ainda entregam menos o teu orgânico, não é? As tuas publicações no orgânico. Então, não. Comprar seguidores, nunca. Está bem? Por hoje, falámos de redes sociais, falámos da importância que elas podem ter para tu venderes mais, de facto. Vamos ficar por aqui e vemos-nos numa próxima aula. e vemos-nos numa próxima aula.